Há um trecho de uma suposta entrevista entre a militância de redação da Globo News e o candidato à presidência do Senado, Rogério Marinho, que demonstra muito bem no que se transformou a imprensa brasileira, cujo único objetivo é funcionar como uma espécie de mídia oficial de um regime autoritário, ao mesmo tempo que persegue, que censura, que busca criminalizar todos aqueles não alinhados, entre eles o próprio Rogério Marinho. Então vamos dar uma olhada aí nesse pequeno trecho. Só para deixar bem claro, não tem censura prévia em relação ao que o senhor está dizendo. Ninguém está censurando... Nem eu estou dizendo que você está me censurando, eu estou falando especificamente do STF. O que o senhor falou, um deputado, um senador censurado, porque não sabe o que vai dizer, não é disso que se trata. São parlamentares que divulgam conteúdo fraudulento... Ah, sim, o senhor está defendendo o STF. Não, eu estou defendendo a democracia. O senhor está dizendo que existe uma censura prévia de algo que ninguém sabe o que vai ser dito, não é sobre isso. É essa afirmação que eu falo. Nós estamos falando de pessoas que divulgam conteúdo fraudulento, incitando violência, incitando golpismos e atos terroristas e por aí vai. Eu não posso crer que o senhor, como um democrata, como o senhor está dizendo que o senhor é, o senhor compactue com isso. Andréia, eu comecei afirmando aqui que na hora que você começa a usar a democracia para ferir a democracia, tem alguma coisa que está equivocada no processo. Mas o senhor acha que... Existem consentimentos comuns que são a lei. A lei é a garantia minha, sua e de qualquer cidadão... Exatamente. ...de que nós vamos ter o que a gente chama de previsibilidade de segurança jurídica. É necessário mudar a lei? Muito bem, vamos mudar a lei. Vamos mudar a lei pelo rito normal. Mas então o senhor é a favor do... Que se apresente ao Congresso Nacional a mudança da lei, se instituindo, por exemplo, a censura prévia, se instituindo, por exemplo, a negação de que você possa falar sobre determinado assunto. E aí na hora em que o parlamento disser ok, aí você começa a executar. Mas hoje não existe talenda. Mas o parlamentar não tem responsabilidade. Então fala que... Vejam que ao invés de questionar o entrevistado, que é um senador candidato à presidência do Senado, ela se apresenta numa condição moral superior e faz um discurso com base na sua visão ideológica da realidade e apresentando uma mentira, porque o senador Rogério Marinho está completamente correto ao dizer que a lei não prevê censura prévia, especialmente contra parlamentares. O mais interessante é que o próprio ministro Alexandre de Moraes, num congresso de jornalistas de 2020, setembro de 2020, se não me engano, da Brage, ele colocou o seguinte, quando questionado pelo jornalista se estava acontecendo censura prévia no Brasil. Ele falou, não. A decisão não foi censura prévia porque em momento algum as pessoas que foram bloqueadas nas redes foram proibidas de continuar na rede e falar. Até cheguei a colocar na decisão que a abertura de novos perfis, inclusive para novas ofensas, estaria permitida e seria analisada. Se a ideia fosse censurar, fazer censura prévia, a decisão deveria proibir de abrir qualquer perfil. Isto é censura prévia e não foi essa a determinação. Pois nós tivemos recentemente uma decisão judicial do Tribunal Supereleitoral que proíbe a deputada Carla Zambelli de criar novas contas em redes sociais. Aqui não envolve você dizer, ou você pensar a favor ou contra, ser favorável ou desfavorável, ser crítico ou apoiador da deputada e de outros parlamentares e de outras pessoas que foram censuradas nos últimos tempos. A questão toda é, como o próprio Marinho colocou, o que define a lei? A lei define claramente que, um, parlamentares não podem ser tolhidos. A sua liberdade não pode ser tolhida de forma alguma. A Constituição deixou isso muito claro. Quaisquer palavras e votos. Isso é o número um. E número dois, a partir do momento que você retira as redes sociais das pessoas e você impede que elas até mesmo criem novos perfis, porque retirar a rede social já é uma censura, porque ali tem conteúdos que podem ser conteúdos considerados legais e outros conteúdos ilegais, como as próprias plataformas estão questionando, o próprio Telegram questionou, qual é o post específico. E esse post poderia então ser alvo de uma ação judicial, segundo o ordenamento jurídico brasileiro até agora, mas você bloquear, ou seja, já bloqueou, já tirou tudo o que está ali e, ao mesmo tempo, impedir que a pessoa crie novos perfis para se expressar novamente é, sim, censura prévia nas palavras, como nós vimos há pouco, do próprio ministro Moraes. E aí, né, se entrar na questão se é um conteúdo que deveria ou não estar no ar, é uma questão subjetiva, uma questão de opinião. O que essa militância de redação quer é calar quem não concorda com ela. É isso que nós estamos vendo. Eles estão impondo uma ditadura no Brasil onde não há mais liberdade de expressão e não há mais capacidade de discussão porque a discussão é impossível se você não pode falar. E, pasmem, supostos jornalistas, que não são mais jornalistas, são militantes e estão defendendo exatamente a censura a quem pensa diferente deles. Esperamos, né, que o Rogério Marinho possa vencer essa eleição do Senado e possa cobrar aí, possa exercer o seu papel constitucional de proteger a Constituição Brasileira e de proteger os nossos direitos fundamentais, coisa que o Senado não está fazendo sob a presidência do Senador Pacheco, que tem se calado, que não tem seguido aí a sua missão constitucional de defender a própria Constituição e as leis brasileiras.